Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. E hoje a gente vai aprender um recurso muito bacana e que eu uso bastante, o Power Carry. Hoje a gente vai falar de Power Carry em como gerar tabelas para relatórios no Excel. Como assim? Muitas vezes você recebe uma tabela gigantesca e você precisa analisar esses dados do modo que você quer para a composição, por exemplo, de um relatório. Como que a gente faz isso? Hoje a gente vai falar de Power Carry e essa composição que às vezes você busca tanto nas suas planilhas. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a planilha aí. Você vai verificar que é a mesma base que a gente está trabalhando essa semana. Isso mesmo, é a mesma base. E aqui pessoal, nós temos aqui algumas informações que foram lançadas, né? Vou dar um ctrl asterisco aqui, ó. Vou transformar isso em tabela, tá? Vou inserir, transformar como tabela. Esse intervalo que vai ficar um pouquinho melhor até da gente trabalhar, tá? Então isso aqui vai ser uma tabela, vamos chamá-la de tabela 1. O que que acontece? O Excel, pessoal, ele tem um recurso que se chama Power Carry. Então aqui, por exemplo, se você tiver no meu 365 vai estar escrito Power Pivot, que é uma ferramenta diferente, não é a ferramenta que a gente vai trabalhar. A ferramenta que a gente vai trabalhar está aqui na guia dados. Mas aonde que ela fica? Aqui. Obter e transformar dados, tudo bem? Para quem instala o suplemento, ele vai habilitar uma guia pra você chamada Power Carry que você pode trabalhar com ela, tá bom? Se não me engano, nas versões 2010, 2013, acontece esse recurso. Mas se você tem o 2016 e superior, você vem na guia dados e você tem aqui os recursos que a gente vai trabalhar, tudo bem? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Aqui na descrição tem o link para o curso. www.cursodeexcelonline.com Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem dica nova de Excel. E o recado mais importante desse vídeo. Dia 14, segunda-feira, começa a semana de relatórios do canal Curso de Excel Online. Você quer aprender a criar relatório? Professor, já estou aprendendo essa semana. Calma, isso aqui é só um esquenta. Na semana a gente vai aprender diversos relatórios, diversos recursos, diversas dicas para você melhorar os seus relatórios no dia a dia no uso do Excel. Então se liga aqui no canal que segunda-feira, dia 14 de 6, começa a semana de relatórios. Bom, vamos lá então colocar a mão na massa? Olha lá. Estou com a tabela selecionada e ele tem aqui, obter dados, ele tem algumas opções. De pasta de trabalho, de texto, CSV, XML. A gente não vai utilizar nenhuma delas, banco de dados, Acer, nada. Ele tem aqui de outras fontes e tem o item aqui de folha. O de folha seria o quê? A tabela selecionada. Se eu colocar o mouse aqui, ele vai especificar nessa caixinha ao lado. Crie uma nova consulta da tabela selecionada, intervalo nomeado, uma atriz nessa pasta de trabalho. Tá? Essa opção que eu vou utilizar. O que vai acontecer? Ele vai abrir agora o Power Carry para nós, onde eu tenho a opção de fazer o tratamento dessa tabela. Então, basicamente, eu crio uma consulta de visualização daquela tabela. E essa consulta de visualização eu posso manipulá-la, posso fazer uma composição do nosso relatório. Então, por exemplo, tá vendo o ID aqui? Quero essa coluna? Não quero essa coluna. Tá? Meu chefe falou, ó, coluna de ID não precisa no relatório. Então, essa aqui do ID, o que eu vou fazer? Ó, botãozinho direito. Ele tem aqui, ó, remover. Remover a coluna. Ele quer que filtre puro pela unidade. Ele quer montar uma tabela analisando São Paulo. Então, eu vou vir aqui, ó, habilitar São Paulo. O que ele fez? Trouxe somente São Paulo. Aqui tá o período, ok, ó. E aqui está o ano. Aí ele fala, ó, eu não quero lá 2019, eu quero 2020. Bom, veja que nós filtramos as informações e já temos uma composição da nossa tabela. Se você ver aqui, ó, o faturamento, como é que tá? Se eu vir aqui, eu posso só colocar, ó, em moeda. Ó, o marketing, vou colocar em moeda. O custo, vou colocar em moeda. Vamos ver o que mais a gente tem de coluna aqui, ó. Faturamento líquido, ó, vou colocar em moeda. E a rentabilidade aqui, eu vou colocar em percentual. Pronto. Tudo bem? Então, eu fiz o tratamento da tabela do modo que o meu chefe pediu. Aí o que acontece? Eu venho aqui, ó, fechar e carregar. Fechar e carregar para. Tudo bem? Vamos dar um fechar e carregar direto. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova planilha que eu tenho os dados aqui pra gente trabalhar, pra gente manipular. Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos selecionar, ó, faturamento líquido. Eu vou formatar, ó, em moeda e a rentabilidade eu vou vir aqui e vou colocar em percentual. Tudo bem? Então, aquela consulta, aquela tabela que ele pediu de São Paulo em 2020 tá pronta, ó. Eu venho aqui, ó, vamos renomear. Vou chamar de TBL underline SP 2020. Tá bom? Vou dar um enter. Prontinho. Mas vamos fazer a suposição que ele quer também a tabela de São Paulo em 2019. O que que você faria? Você tem alguns modos que você pode tratar tudo isso, gente. Como assim? Olha só. Vamos começar do básico de novo. Vou na planilha 1. Eu vou vir aqui, ó, na guia dados. Obter dados. Vamos pegar aqui de outras fontes de folha, porque a tabela tá selecionada. E aí você já viu que você tem que fazer o quê, ó? O chefe não quer a coluna ID. Então a gente, ó, remove essa coluna. Aqui na unidade você vai filtrar por São Paulo. Aí você vai ter que o ano, ele quer agora 2019. Tudo bem? Pronto. Aí você tem aqui as informações ao lado. Vou deixar assim direto, tá bom? Que eu vou ter que tratar mesmo. Então eu vou dar um fechar e carregar. O que que ele vai fazer? Criar outra consulta. Só que essa consulta é de 2019. Então eu vou selecionar os valores. Vamos colocar aqui, ó, moedinha. E aqui a rentabilidade, eu vou colocar em percentual. Aí eu vou justificar o renomear. Renomear TBL SP 2019. Então eu crio uma consulta de visualização desses dados. Qual que é a vantagem disso você deve estar imaginando? Imagine que lá na tabela 1, eu vou fazer uma inserção de dados. Ok, ó. Deixa eu pegar a tabela 1 aqui, ó, na planilha, ó. Vamos pegar ela aqui. Vou fazer uma inserção de dados. Tudo bem, ó. Vou chamar aqui registro 97. Vou colocar São Paulo. Opa. Eu vou colocar janeiro de 2020. Vou colocar aqui, ó, 20 mil. Vou colocar aqui 2 mil. E aqui eu vou colocar 8 mil. Tudo bem? Fez lá os cálculos. Beleza. Que dado que é 2020? Essa tabela é de 2020, não é? Se eu vir aqui e atualizar, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer um novo registro para cá. Eu não coloquei para fazer uma consolidação de dados. Só quis mostrar a você que a nossa base, vamos chamar de base aqui, ó. Conforme eu ingresso um registro aqui, basta eu atualizar que ele vai, o quê? Agregar aquele novo valor na nossa planilha. Se eu tivesse removido, ele iria remover também o valor na hora que eu atualizasse. Por exemplo, vou voltar lá na base. Linha 97, vou clicar nela, botão direito, excluir. Vamos na tabela 1? Vou atualizar, ó. O que aconteceu? Sumiu ela. Por quê? Porque eu acabei de atualizar a consulta. Então isso daqui serve como uma consulta. Uma consulta de visualização dos dados que você quer da tua tabela. Só que, olha só que interessante. Eu falei que dava para você pegar e não precisava fazer todo o passo a passo, né? Porque essa daqui, ó, eu vou chamar, ó, SP Underline 2020 e essa outra SP Underline 2019, tá bom? Mas olha só que interessante. Eu vou pegar essa consulta, tá? Vou clicar com o botão direito e eu vou duplicar ela. Tudo bem, ó? Quando eu duplico, vou voltar para cá e eu tenho aqui, ó, as informações para a gente filtrar. Então, por exemplo, tá vendo o ano? Olha lá, ó. Tá vendo as informações que a gente tem, ó? Se eu remover aqui, ó, os itens, ó, eu consigo voltar ao modo que estava a consulta. Então ele tem as etapas aplicadas, eu consigo remover e ajustar para aquilo que eu preciso. Então eu não precisava selecionar toda a fonte de dados. Eu poderia duplicar a consulta e alterar as etapas para o que eu preciso. Por exemplo, quero exibir somente, ó, 2000 e, vou colocar 2019, tá, ó, 2019. Aí você vai falar, poxa, legal, bacana. Aí o período, vamos pegar aqui, ó, vamos tirar aqui, vou colocar a unidade de São Paulo, tá bom? E aqui está os meses lindos e maravilhosos, mas eu não quero exibir a coluna unidade. Tudo bem? Botãozinho direito eu vou remover. Repare que os valores vão ser exibidos normalmente. Vou fechar e carregar. Olha só, ao fazer isso, eu dupliquei aquela consulta, mas eu eliminei aquela coluna. Então eu poderia duplicar a consulta e fazer o tratamento daquela consulta do modo que eu preciso para a composição. Tudo bem? Aí aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, para mudar, ó, deixa eu chamar aqui e renomear ela. Então vamos ao São Paulo 2020, opção OP2, tá? Seria uma segunda opção. Tudo bem? Se eu duplicasse ela, vou mostrar de novo aqui, ó, vou duplicar a consulta. Tudo bem? Vamos apagar agora aqui, ó, vou apagar isso, vou apagar isso, vou apagar isso. Aí tem lá, filtro, ó, deixei somente a fonte aplicada. Tudo bem? Nessa consulta que a gente vai fazer, ele já está lá com a fonte de dados, tudo lindo e maravilhoso do jeito que ele precisa. Mas agora, a gente quer, por exemplo, não vai ter a coluna do ID, vou remover ela. A unidade, nós vamos removê-la? Não, vou filtrar ela. Vou vir aqui e colocar, por exemplo, ó, Minas Gerais. Minas Gerais não, vou colocar São Paulo. Pronto. Aí nós temos o período, nós temos o ano, temos o faturamento, tem todas as colunas de valores, ok? O que eu vou fazer aqui, ó, fechar e carregar para. Aí ele fez, ó, ele montou a minha base de dados que eu preciso lhe dar. Aí o que eu posso fazer, ó, resumir com tabela dinâmica. Quando eu faço isso, eu vou criar uma tabela dinâmica desses dados. E aí eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, unidade não, né? Vamos colocar o período, o ano, e aí, por exemplo, faturamento bruto. Olha só, estou com comparativo. Se eu colocasse o ano no filtro, nós poderíamos filtrar. Se eu colocasse uma segmentação de dados por ano, com base na segmentação, ele teria aqui, ó, um outro relatório para a sua consolidação desses dados que ele precisa filtrar. Tá vendo como que os recursos que a gente tem no Excel te abrem um leque enorme de opções? E o Power Carry, ele tem esse poder, né, para facilitar o teu trabalho. Porque o que é interessante do recurso, que ele ganha em otimização, facilita os teus processos, facilita as tuas análises e facilita a tua produtividade com a ferramenta, que é um dos principais pontos que a gente tem que ter em mente. Então, olha lá, ó, conforme eu clico, automaticamente fez aqui. Então, eu estou consultando essa TBSPOP2, né, ó, vou mudar aqui, ó, renomear TBLSP, que seria a tabela de São Paulo. E aí, eu criei agora, né, ó, uma análise de São Paulo, tudo bem? Dos dados de São Paulo. E aí, aqui, ó, renomeamos, né, ó, renomear base de São Paulo. Então, pronto. Viu como que eu posso gerar com o Power Carry outras tabelas, além do que, interligar com o recurso de tabela dinâmica, e conforme a gente atualiza as consultas, ele gera essa atualização dos dados para nós? Bem bacana, não é? Então, isso, né, pessoal, é mais um recurso que você tem aqui à tua disposição no Excel, que fica localizado na guia dados, obter dados, e aqui você tem diversas opções. Se você quer aprender mais sobre essas opções, venha conhecer o curso, porque nós temos um módulo específico sobre Power Carry. E lá a gente mostra para vocês todos os recursos que a gente tem aqui, que pode utilizar no teu dia a dia na criação de relatórios cada vez mais profissionais, e buscando automações para você ganhar em produtividade com a ferramenta. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, e até a próxima semana, porque na próxima semana tem uma dica de ouro que vai começar a semana de relatórios do canal Curso de Excel Online, onde você vai aprender no dia 14 do 6, iniciando, né, até o próximo sábado, diversos vídeos, diversas dicas para você ser mais produtivo com o uso do Excel na criação de relatórios para o teu dia a dia profissional. Bom, vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então, confira o depoimento do nosso aluno. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luíde. O curso é show de bola, não tem o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né, ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional. As videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. E agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, orçamento doméstico, e até estou conseguindo entender sobre o dashboard. Deixar um likezão aí para o professor Michel. O curso é fantástico, que vale a pena o investimento. Obrigado, Michel. Um forte abraço aí. Obrigado, Michel.